No cantinho com Leila Navarro, eu adoro aniversário, adoro comemorar, surgem datas marcantes da vida, aos 40 anos, aos 50 anos, aos 60 anos, e daí quando você tiver vontade de fazer uma grande comemoração. E daí eu descobri que no aniversário, depois que você tem 40 anos, você tem que oferecer coisa para as pessoas, dar coisas para as pessoas, porque você está mostrando um agradecimento, está mostrando que você recebeu muito da vida, e agora você está doando as pessoas, está oferecendo as pessoas. Quando eu fiz 60 anos, eu fiz um musical, e eu cantei, e contei histórias, e dei um jantar para as pessoas, e convidei 200 pessoas, foi uma experiência maravilhosa. Mas agora, aos 67, eu quero fazer uma festa maior ainda, e oferecer uma coisa melhor ainda, que é risada. Eu estou fazendo stand-up comedy, e daí as pessoas vão lá para rir comigo, gente, vai ser uma coisa emocionante, e vai ser para muita gente, vou ficar no teatro. Ai, eu estou adorando essa experiência. Se você pudesse ser bem comigo, estou achando ótimo fazer as pessoas rirem.